Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz juntinho dele E a força dele te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá Jesus te dá Ah, 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 ah Fecha os braços Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador O Salvador Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Carregue a tua cruz juntinho dele E a força dele te torna capaz O amor que o mundo não te deu Covado e teu desprezo Quando o amor não te deu E eu também não te deixando Eu também não te deixando Entregue a tua Das Marcas Antenas Salvação O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carrega a tua cruz juntinho dEle E a força dEle te torna capaz E o amor que o mundo não te dê Jesus te dá Aleluia! Jesus te dá Jesus te dá Jesus te dá Jesus te dá Deus tebags Legenda Adriana Zanotto